Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h38 da manhã do dia 3, do 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender o canal. E eu começo com um disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que minha opinião sobre o investimento, a forma como é o visto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento negativo do portfólio ontem, volume muito baixo, uma dinâmica completamente descasada da realidade no que tange esse medo todo do mercado. Acontecimentos, a gente teve a Vivara abrindo 18 lojas no terceiro trimestre de 2023, com foco na linha Life, um delta abaixo ali no que tange faixa de renda alvo. O PMI Industrial Brasileiro caindo de 50,1 para 49, lembrando, acima de 50 expansionista, abaixo de 50 contracionista, PMI Industrial da China caindo de 51 para 50,6, ainda expandindo, está acima do esperado, o PMI de serviços da China de 51,8 para 50,2, isso daí a divulgação da S&P e Caicin Global, que vem, na sequência a gente deve ter o órgão deles do governo lá divulgando também o PMI. O PMI Industrial dos Estados Unidos subindo de 47,6 para 49, estão se aproximando ali de uma estabilidade. O Banco BTG Pactual comprando a Orama investimentos por 500 milhões de reais, a Simpar comprando a alta concessionária através da subsidiária por 120 milhões, a Oi com a Sky rompendo o contrato de TV via satélite de forma unilateral, está aí desistindo ali a Sky da compra da base de DTH da empresa, Omega Energia com troca de participação de ativos com a EDF, a Electricité de France, mais do que natural, acontece direto, a Energia teve uma finalizada recentemente, Campos Neto com várias declarações bem alinhadas com o que a gente vê aqui, está afirmando que vê que a inflação bateu no pico, colocando a dinâmica de inflação no Brasil como benigna em geral, defendendo novamente a meta fiscal, elogiando a manutenção da meta de inflação e atuando em defesa das pautas do Haddad ali especialmente, as pautas econômicas no Congresso, o que acaba sendo bem positivo, esse jogo casado entre fiscal e monetário. E BC FIP, alinhado com as expectativas. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, segunda-feira, o Grupo Casas Bahia, Log, Multi, Antiga Multilaser, XP, BR, XP, Alpargatas, Omega Energia, Guararapes, Azul, Lojas Renner, BR Partners, MRV e Pets. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e mais tarde temos aí os Seleções no canal. Valeu, galera, beijão!